Música Neste momento, o meus cumprimentos a todos com a paz do Senhor. Desejo toda a bênção, toda a graça, as virtudes do Espírito Santo do Pai. As bênçãos também do nosso bondoso Deus Onipotente, Pai, Criador desse Universo, a bênção de Jesus Cristo, a bênção e o amparo também da Rainha dos Céus, a nossa Mãe Adorada, Venerada, Rainha, Mãe Virgem Maria Santíssima. E a bênção do Consolador, a nossa querida Santa Vó Rosa, e a bênção do nosso estimado Santo Profeta, Irmão Aldo. Nesta oportunidade, irei falar sobre a disciplina apostólica. A disciplina apostólica é uma regra de moral elevada, que foi instituída por Deus nosso Pai, por Jesus Cristo, e também pela nossa querida Santa Vó Rosa, que viveu a disciplina que foi legada por Jesus nosso Senhor, e também o nosso Santo Profeta, Irmão Aldo, ensinou a todos nós que vivemos nesta amada, venerada Igreja Apostólica. A disciplina apostólica, eu digo a todos os internautas que estão conectados nesta manhã, ela traz um benefício muito grande para a nossa alma. Ela traz alegria, a felicidade e, principalmente, a saúde para o nosso corpo. Todo aquele e toda aquela que vive a disciplina. Deus nosso Pai está guardando, abençoando, juntamente com o Seu Filho Jesus Cristo, a nossa querida Santa Vó Rosa e também o Santo Profeta Irmão Aldo. Eu digo a todos os internautas, principalmente, a você, querido, amado jovem. Vamos viver a disciplina apostólica, aonde a Santa Vó Rosa, quando estava no seu corpo físico, ela lutou muito, cara, que cada um de nós vivemos a disciplina apostólica, porque ela viveu a Santa Vó Rosa, deixou esse legado com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão do profundo do seu coração. Por isso, vamos, cada um de nós sempre, do dia a dia da nossa vida, aqui na Terra, viver a disciplina. E assim eu desejo as palavras, nos corações de cada um dos internautas, que vive sempre a disciplina. Pode ter a certeza que a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, e Deus nosso Pai, esses santos e anjos do Reino dos Céus, estarão sempre na nossa vida, guardando, abençoando e consolando, e dando toda assistência espiritual. E assim eu desejo que seja um dia muito feliz e amparado por todos esses santos e anjos. Amém. 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 Amém.